Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Marcelo Magalhães Rosa Izone, diretor-presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. MGS, encaminhando o relatório de resultados que contém a análise e conclusão do Conselho de Administração da MGS, acerca dos resultados da execução do plano de negócios referente ao exercício 2020 e da estratégia de longo prazo 2020-2024 da empresa, publicado no Diário do Legislativo de 3 de 6 de 21, e ofício do senhor Zé Bras, prefeito municipal de Muriaé, solicitando a intercessão desta Casa perante o Governo do Estado, com vista que seja doado ao referido município o imóvel onde funcionava o antigo Fórum de Muriaé, publicado no Diário Legislativo de 10 de 6 de 2021. Suspendo a sessão por alguns minutos. Projeto de Lei Complementar nº 58 de 2021, em primeiro turno, altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e das outras providências. Foi o projeto examinado pela Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas nº 1 a 4, que apresentou. Cabe a esta comissão, nos termos do regimento interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos meritórios. Como se vê, a proposição altera a Lei de Organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Lei Complementar nº 34, de 1994. Em sua síntese, seguem os pontos que o projeto pretende alterar com as nossas respectivas análises. A criação de ouvidoria do Centro de Autocomposição de Conflitos e dos grupos especiais de atuação funcional é medida de extrema importância para ampliar o diálogo entre o Ministério Público Estadual e a Sociedade Civil, o que tende a resultar em mais eficiência e transparência das ações da instituição. Sobre as regras de eleição, nomeação e posto do Procurador-Geral de Justiça, o conteúdo de tais modificações em nada compromete os ideais democráticos que devem nortear a atuação do Ministério Público. E, aliás, são bem-vindas, na medida que traz mais transparência e segurança a tais procedimentos. Algumas alterações acerca de competência e organização dos órgãos do Ministério Público servem para conferir mais racionalidade ao funcionamento da máquina administrativa, com vistas a se obter mais eficiência na gestão de competência. No que toca ao concurso público, tem-se a adoção de mecanismos que aperfeiçoam o processo de escolha dos ocupantes dos cargos do Ministério Público Estadual. Muitas são as regras sobre o estágio. Também aqui se constata a adoção de mecanismos que aperfeiçoam o processo de gestão dos estágios do Ministério Público Estadual, os quais, para além do proveito acadêmico, desempenham com as suas atividades relevante papel de apoio à instituição. Quanto ao processo administrativo disciplinar, remuneração, verbas realizatórias, benefícios, direitos e deveres dos membros do Ministério Público, todos esses temas são regulados de sorte a propiciarem mais eficiência administrativa, uma vez que se distribuem de modo equilibrado tais conteúdos que regem a vida funcional dos agentes públicos em foco. Na mesma atuada, o quadro de carreira dos membros do Ministério Público sofre ajustes que hão de resultar em mais eficiência administrativa, já que as regras são definidas com a prudência necessária ao equilíbrio para incentivar a rotina funcional dos agentes públicos, sem concessão de vantagens desrazoadas. Registre ainda que, no que se refere a eventual efeito financeiro da proposta, caberá à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária avaliar o impacto financeiro orçamentário que lhe é atinente, o que se dará em momento oportuno. No que diz respeito à emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, optamos por incorporá-la ao substitutivo que se segue, cujo propósito maior é o de realizar ajustes de técnica legislativa. Quanto às demais emendas, optamos por rejeitá-las. A emenda nº 2 propõe a supressão do artigo 23 da proposta, o qual considera como de risco, para todos os fins, às atividades exercidas por membros do Ministério Público. Parece-nos mais adequado, ao contrário de suprimir tal dispositivo, condicionar a definição do que seja atividade e risco à edição posterior de lei ordinária. O artigo 23, nos termos originais, é bem amplo e pede mais concretização legislativa, que deve ocorrer por meio de lei ordinária, pois a matéria em referência não foi, de modo explícito, atribuída à lei complementar pelas ordens jurídicas nacional e estadual. Lembre-se, ademais, que a resolução nº 156, de 13 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, reconhece a atividade ministerial como atividade de risco. A emenda nº 3 também não será acolhida, porque a substituição do termo remuneração por vencimento, conforme nela proposto, encontra óbvices legislativos. Não encontra óbvices legislativos superiores que imponham tal mudança conceitual. Também optamos em rejeitar a emenda nº 4, na medida em que ela suprime benefícios justos daqueles que, em fase avançada da vida, carecem mais do que nunca de um bom atendimento à saúde. Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 58 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado pela rejeição das emendas 2 a 4 da Comissão de Constituição e Justiça, ficando prejudicada a emenda nº 1 da referida Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer... Peço vista, presidente. É regimental. Vista concedida. O próximo projeto de lei de minha autoria, por isso, passo à presidência dos trabalhos, ao deputado Roberto Andrade. Projeto de lei nº 2.658, de 2021, que dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivos para cartões de benefícios com sacos reminenciais e da outras providências. Avoca a relatoria da matéria e passa a emitir o meu parecer. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em pígrafo dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivas para cartões de benefícios, para sacos reminenciais e da outras providências. aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a essa comissão para receber e aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno. O projeto em tela tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a ampliar as margens consignáveis dos servidores públicos civis, ativos ou inativos, e outras instituições financeiras, aumentando a sua linha de crédito em mais 10%, com destinação exclusiva a cartões de benefícios, com saco emergencial, observando o limite de 70% do comprometimento dos seus rendimentos mensais. Segundo a proposição, a margem de 10% será destinada exclusivamente para o cartão benefício, consistindo em quantias devidas em razão das operações para financiamento e contratação de bens e serviços, inclusive creditícios financeiros de saco emergencial. A Comissão de Constituição e Justiça não viu o óbvio jurídico relativamente à matéria, apresentou o substitutivo número 1 no intuito de aprimorar a proposição de referência, sobretudo no que toca à técnica legislativa. Comungamos com a proposição da Comissão Pretérita, segundo os quais há de estabelecer com a devida cautela uma margem consignável que prevê o caráter alimentar que se reverte à remuneração do servidor público. Com a proposta para atender ampliar em 10% a margem consignável facultativa prevista na legislação mineira, destinando o referido importe exclusivamente para uso do cartão benefício consignado, considerando que ela proporcionar vantagens evidentes aos servidores públicos. Por esse motivo, consideramos conveniente e oportuna a termitação do tema nessa casa legislativa. Entendemos por apresentar o substitutivo número 2, com a finalidade de deixar a proposição mais alinhada com a pretensão do autor. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 2.658-2021 na forma substitutiva número 2. Em discussão, parecia. Encerra-se a discussão. Em votação, parecia. Os deputados que desejam votar contrariamente, favor manifestar no microfone. Aprovado o parecido. Devolvo à presidência o deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 2.772-2021 em primeiro turno. Transforma cargos em comissão do quadro pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Autor, procurador-geral de justiça. A presidência avoca a relatoria e passa a proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.772-2021 comissão de administração pública. De autoria do procurador-geral de justiça, o projeto de lei em epígrafe transforma cargos em comissão do quadro pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Vem agora o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1º do Regimento Interno. A proposição sobre o aspecto propõe em síntese a transformação do cargo de assessor especial financeiro de recrutamento amplo em cargo de auditor-chefe de recrutamento limitado para fins de readequação interna da estrutura organizacional do Ministério Público além disso busca unificar a jornada dos servidores efetivos possibilitando a opção pela jornada de 35 horas semanais nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 2º da lei 17.681 de 23 de julho de 2008 por fim altera o percentual de cargo de recrutamento amplo para o limite máximo de 40% sem que haja criação de novos cargos nem acréscimo de despesas como ressaltado pela CCJ do ponto de vista jurídico a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre iniciativa para a deflagração do processo legislativo o parágrafo 2º do artigo 66 combinado com o inciso 1º do artigo 122 ambos da Constituição Estadual facultam ao Procurador-Geral de Justiça a apresentação de projetos que dispõem sobre a criação a transformação e a extinção de cargo e função públicos no âmbito da instituição e dos serviços auxiliares bem como a fixação das suas atribuições remuneração e jornada de trabalho do ponto de vista do mérito estamos de acordo com as modificações propostas no substitutivo número 1 apresentado para a CCJ visto que são necessárias e aperfeiçoam o texto da proposição a transformação de cargos públicos tem sido um instrumento frequente utilizado em face da necessidade de reorganização da administração pública cabendo ao Procurador-Geral de Justiça na condição de chefe do Ministério Público propor a modificação da estrutura organizacional dos órgãos que eles são subordinados e a criação a transformação e a extinção de cargos nota-se portanto que a transformação de cargos propostas a unificação da jornada de trabalho dos servidores efetivos e a alteração de percentual máximo de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo são medidas afetas à discricionalidade do chefe do parquê e visam ao melhor funcionamento da administração e ao aperfeiçoamento dos serviços executados pelo Ministério Público o que se coaduna com o princípio de eficiência explicitamente consagrada no capítulo do artigo 37 da Carta Magra por fim eventual impacto financeiro decorrente das medidas ou a proposta será devidamente apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 2772 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça em discussão o parecer bom dia presidente peço vistas é regimental vista concedida hoje nós teremos às 14 horas audiência pública sobre o nosso tão querido e amado Ipzenk às 14 horas 14 horas e nós faremos uma extraordinária na segunda-feira estou a confirmar o horário provavelmente na par da tarde e a gente para votar esses dois e o PLC 58 e o PL 2772 pela ordem presidente e mais alguma matéria que estiver pronta para a pauta presidente só peço sim deputado Roberto Andrade só peço você não marca essa reunião para as 9h30 a segunda que nós temos reunião do Conselho de Ética bom já fica já ok deputado Artes Bixi é senhor presidente senhoras e senhores eu trouxe a essa comissão uma proposta de um debate a respeito da criação dos CREIC centro de reeducação para pessoas especiais inclusivas e eu queria que vossa excelência se pudesse ainda hoje definir essa data que previamente estava marcado para o próximo dia 5 do 7 uma segunda-feira a essa data sendo confirmada já está confirmada já fizemos a reserva da data sim tá bom então muito obrigado bom dia bom dia deputado passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento a discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa dois requerimentos de autoridade deputada Beatriz Serqueira os mesmos serão apresentados em blocos se alguns senhoras deputadas e senhores deputados desejarem a votação em separado gentileza manifestar-se requerimento 9.095 de 2021 de autoria deputada Beatriz Serqueira requer ser realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimento sobre os impactos do projeto de lei 25.08 de 2021 de autoria do governador que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência de termos judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica requerimento 9.113 também de autoria deputada Beatriz Serqueira requer seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais das atividades minerárias nos municípios de Viçosa Teixeiras e Pedra do Antra em votação os requerimentos as senhoras deputadas e senhores deputados que desejarem votação em separado os requerimentos gentileza e manifestar-se não houve manifestação em contrária os requerimentos foram aprovados pela ordem presidente em vossa excelência a palavra pela ordem eu queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa desse requerimento sobre mineração em viçosa na minha região e gostaria viu deputada Beatriz Serqueira de participar e aí o dia que você for marcar o deputado presidente Jean Magalhães for marcar a gente ter essa data assim combinada em conjunto para que todos nós possamos ter interesse na mineração ter interesse na região ter interesse discutir o problema a gente tem uma data que seja conveniente para todos muito obrigado a todos um bom final de semana que Deus abençoe cada um no seu merecido descanso e retornamos aqui na próxima segunda-feira ah não hoje tem audiência as duas ainda né vamos deixar para desejar um bom fim de semana de tarde e cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das senhoras e senhores deputados dos senhores e senhoras servidores e convidados determina a laboratura da ata e encerra e encerra os trabalhos senhor senhor então tomou um cafezinho assim que eu preciso começar um 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 Obrigado.